Dois cliques. Dois cliques. Isso. Bom dia a todos. O objetivo da nossa conversa hoje aqui é tentar esclarecer alguns pontos sobre a lei 12995, o parcelamento especial, que diferente das duas reaberturas da 11941, a gente está chamando de um novo parcelamento, porque ele pôde incluir novos débitos, com novas regras, diferente das outras foram apenas reaberturas do parcelamento instituído lá em 2009, pela lei 11941. Está sendo chamado informalmente de refis da Copa, a Receita não adota uma terminologia oficial, mas todo mundo se refere a esse novo parcelamento como refis da Copa. Já que eu aponto aqui para passar o slide. Débitos abrangidos, então, são débitos vencidos até 31 de 12 de 2013, constituídos ou não, tá? Débitos que venham a ser constituídos até o momento da consolidação, que se enquadrem aqui nesses períodos, são passíveis de inclusão no parcelamento. São quatro modalidades de parcelamento e quatro modalidades de pagamento à vista, tá? Então, seriam, como já foi nas outras vezes, débitos previdenciários, demais débitos, na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Receita Federal, também, débitos previdenciários e demais débitos. Considerando que os débitos que, hoje em dia, são pagos de natureza previdenciária, mas que são pagos em DARF, já devem se enquadrar nos demais débitos, como se fazendário fossem. Aí, a gente tem, como exemplo, os débitos constituídos por autos de infração previdenciários e os débitos da desoneração em folha, que também são sobre o faturamento, que são recolhidos por DARF. Os benefícios, que é o que mais interessa ao empresário, são os que estão na tabelinha aqui, os encargos 100% para todas as categorias. Dessa vez, não vai ter aquela distinção entre débitos parcelados anteriormente ou não, tá? Serão apenas... a inclusão dos débitos será de forma geral, não terá aquela distinção que houve nas outras vezes, não terá o tal do artigo primeiro, artigo segundo e artigo terceiro. Então, as distinções são os benefícios, são esses aí. Nós teremos aí os... oito modalidades, quatro de parcelamentos e quatro de pagamento à vista com utilização de previsto fiscal e base de cálculo negativa. Além do pagamento à vista integral dos débitos com os respectivos benefícios. Uma outra novidade desse parcelamento pela Lei 12.996 é a tal da antecipação. A antecipação será de acordo com o valor do débito consolidado, antes de aplicadas as reduções, nesses percentuais aqui de 5, 10, 15 ou 20% para enquadramento do valor, tá? Antes de consolidada as reduções. Então, a pessoa vai pegar o valor total dos débitos e aplicar aquele percentual ali para calcular o que será o valor da antecipação. O valor a ser pago a título de antecipação, esse sim, já vai ser após a aplicação dos benefícios da lei, tá? Senão, a pessoa teria que pagar um percentual maior do que aquele estabelecido ali. Aquele ali apenas para enquadramento da faixa de valor. Essa antecipação de 5, 10, 15 ou 20% poderá ser paga em até cinco vezes. Cinco vezes iguais, porém com a correção pela taxa Selic, né? Importante sempre é o prazo, tá? Depois a gente tem uma série de demandas, inclusive judiciais, porque a pessoa perde o prazo da primeira parcela e alega que foi um problema formal e tal. Cria um grande trabalho para nós, para vocês. Então, a gente quer lembrar, ressaltar, para a gente tentar ser o mais correto na observação dos prazos do parcelamento. A data da consolidação, tá? A gente não tem ainda uma data certa, mas vai ser... Após o pagamento da... São até cinco parcelas, tá? A pessoa pode dividir em uma, duas, três, quatro ou cinco parcelas. Após o pagamento da quinta parcela, é que ela começa a pagar as prestações do próprio parcelamento. Aqui, a lei de novo estabeleceu como obrigação do contribuinte calcular e recolher o valor da antecipação e das demais parcelas. Não é... A receita não tem o sistema pronto para disponibilizar esse valor, então é obrigação do próprio contribuinte calcular o valor para ser recolhido. As prestações seriam, então, as demais parcelas, podem ser até 180, que são devidas a partir do pagamento da última parcela da antecipação. Todos corrigidos sempre pela Selic. O valor mínimo da parcela, da prestação, é o maior valor entre o montante consolidado dividido pelo número de prestações pretendidas. Lembrando que as antecipações, as cinco antecipações, constituem apenas uma parcela, então é o número aquele até 180 menos um, que foi a antecipação, já paga. Ou o valor aqui para a pessoa jurídica de 100 reais e de 50 reais para a pessoa física como o valor mínimo das demais parcelas. Para as antecipações, pode acontecer de cada uma das cinco parcelas ser menor do que o valor mínimo. Então, aí, o valor mínimo das antecipações é o valor do DARF mínimo de 10 reais. No caso de... Matematicamente, é possível e é provável que isso vá correr com alguns casos. Da desistência dos parcelamentos anteriores. A desistência deve ser feita exclusivamente no site da Receita Federal até o dia 25 de agosto também. Os parcelamentos ainda... Os previdenciários ainda não estão disponíveis, a gente está aguardando a disponibilização. Mas, de qualquer forma, o valor da data do pagamento e da adesão não precisa coincidir com a data da desistência do parcelamento. Então, apesar de se terem a começar a demorar, a pessoa pode fazer a adesão e depois desistir do parcelamento. Até o dia 25. Aqui é o processamento que, às vezes, a pessoa faz a desistência e espera que o débito esteja disponibilizado imediatamente. Só para esclarecer, quem for desistir do refis, o processamento é semanal. Então, quem fizer a desistência pela internet, só vai rodar no final de semana. O PAES e o PAEX ali são processamentos diários, então, no dia seguinte já vai estar disponível, ele não é online, ele é um processamento em lote diário. E o CIPAD, que são os parcelamentos ordinários e simplificados fazendários, o processamento é mensal. Então, a pessoa não espere que vá ver eles disponibilizados imediatamente para inclusão no parcelamento, até porque esses débitos só vão ser disponibilizados posteriormente na consolidação. E os débitos previdenciários ainda não estão implementados, o desistência pela internet, mas o processamento é diário. Sim, sim, é provável que haja uma prorrogação do prazo aí, mas a gente não tem isso certo ainda. De qualquer forma, a adesão tem que ser feita, isso que é o importante. Qualquer coisa que deve acontecer é que não seja disponibilizado a desistência até a data do... Mas a adesão é independente. Ela aparece na ordem ali na tela do ECAQ, mas não precisa ser feito... Isso. Ele vai ter que fazer uma estimativa, calcular por uma estimativa. Não? É, a gente tem que aguardar a disponibilização do sistema na internet. Isso. Vamos fazer aqui a apresentação e a gente deixa as perguntas para o final, que a gente faz em bloco daí. Pode ser? A desistência é, segundo a portaria, exclusivamente no site da Receita, ou seja, não é para ir lá na unidade fazer o pedido de desistência para ter o cálculo lá na hora, porque, principalmente nas agências, a gente está com problema de atendimento muito grande, o agendamento do atendimento já está com prazo maior. Então, é para aguardar o prazo da internet para fazer a desistência. Esse parcelamento, diferente das reaberturas, permite o reparcelamento de débitos parcelados na lei 11.941. Entretanto, o contribuinte vai perder todos os benefícios já aplicados na 11.941, vai voltar a data da consolidação da 11.941 para fazer o reparcelamento. Aí perguntam se é vantagem desistir de um para entrar no outro. Cada caso é um caso. A pessoa tem que fazer a sua conta com seus benefícios lá da 11.941 e do reparcelamento para chegar à sua própria conclusão. A gente não pode dizer que é melhor ou pior em geral, porque não é assim que cada caso tem que ser analisado individualmente. Os parcelamentos que podem desistir? Praticamente todos, menos os do Simples Nacional. Não os de entrada no Simples Nacional, mas o parcelamento do Simples Nacional. Aí pega até aqueles parcelamentos de instituições de ensino superior, time mania, dos órgãos públicos todos, quem é contador de município, eles todos podem ser reparcelados na nova lei, não há vedação nenhuma. A ideia desse parcelamento é abranger todos os débitos do outro, fazer uma reconsolidação de tudo, fazer uma simplificação da sistemática de parcelamento através desse novo parcelamento. Aqui é a tela da desistência de parcelamentos anteriores no ECAQ, quando a pessoa já entrou na funcionalidade do parcelamento da Lei 12.996, onde então ela vai marcar aqui os parcelamentos que o sistema disponibiliza que ela tem. O pedido de parcelamento é diferente do pedido de pagamento à vista. Também é feito pela internet. Quando, no procedimento ali de seleção do... para adesão ao parcelamento, vai ser obrigatória a implementação do... não é o domicílio eletrônico fiscal, tá? É um endereço eletrônico ao qual vai ter... vai ser a caixa postal no que ele vai receber todos os comunicados de prazos, adesões, confirmações da adesão ao parcelamento, tá? Não é propriamente o domicílio fiscal. Aqui a gente vai fazer um roteiro das telas do ECAQ, entrada no ECAQ, opção pagamentos e parcelamentos. Esse roteiro agora já aparece ali nos serviços mais acessados hoje em dia, quando a gente tirou essa tela ele não aparecia ali porque foi nos primeiros dias, então entra aqui no pagamento e parcelamentos. Reabertura e pagamento e parcelamento da Lei 11.941, pagamento e parcelamento da Lei 12.996, tá? Ali em parcelamentos especiais. Vai aparecer essas opções, pedido de parcelamento, desistência de parcelamentos anteriores, indica a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, emissão de DARF e impressão de recibos, tá? A desistência e o pedido de parcelamento, apesar de estar ordenado verticalmente assim, eles podem ser feitos alternadamente, não precisa primeiro fazer o pedido para depois a desistência. Aqui é aquilo que a gente falou da obrigatoriedade de aceitar a implementação do endereço eletrônico, que é uma habilitação da caixa postal do ECAQ. As modalidades de adesão aqui do parcelamento. Confirmação do requerimento de adesão, com as opções que o contribuinte fez pelas respectivas modalidades. E aqui a confirmação, a tela que diz que foi concluída a adesão aos pedidos de parcelamento. E aí a pessoa pode imprimir os seus recibos e partir para a geração do DARF. Os débitos em discussão administrativa ou judicial. A parte dos débitos em discussão judicial, depois a gente vai deixar para o Dr. Luiz Henrique, aqui da Procuradoria, fazer a apresentação com maiores detalhes. O prazo da desistência dos recursos administrativos é a consolidação da respectiva modalidade, no último dia útil do mês subsequente sempre. A conclusão da consolidação de que trata o artigo 20, no caso do pagamento à vista, com prejuízo fiscal e base de cálculo, e o término do prazo para pagamento à vista, no caso da quitação integral dos débitos. O pagamento à vista de débitos com recurso administrativo implica a desistência tácita do recurso. A unidade da Receita Federal vai comunicar ao órgão, o conselho ou delegacia de julgamento que esteja apreciando o recurso. Então, o contribuinte tem que levar lá os anexos que dizem quais são os débitos que foram pagos. No caso do pagamento à vista, sem a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo, ou seja, o pagamento integral, o comprovante de pagamento dos débitos é aquilo que a gente acabou de falar. No caso de desistência parcial dos recursos, o contribuinte deve fazer um discriminativo dos débitos passíveis de distinção, ou seja, se o débito tem parte que dá para desistir, parte que não dá para desistir, ele tem que deixar bem discriminado quais são os débitos que ele está realmente quitando e quais que ele continua com o recurso. O pagamento parcial de débitos não passíveis de distinção, ou seja, aqueles que o objeto do recurso não possibilita a distinção, quer dizer que está desistindo totalmente do recurso. No caso da decomp não homologada, também o pagamento implica a desistência tácita da manifestação de conformidade, do rito de impugnação da não homologação da decomp. E no caso do pagamento parcial, é aquele caso que realmente o débito é passível de distinção. Por exemplo, no caso do lançamento de ofício, que a multa é majorada, então ele quer discutir só a parte que não... ele aceita a multa, mas não aceita a majoração. Então ele desiste da majoração da multa e paga a multa naquele valor, no outro valor, e desiste de discutir a majoração da multa, por exemplo. No caso, a consolidação. Não há previsão de data da consolidação. Serão duas consolidações distintas por causa da pessoa ter optado pelas reaberturas da 11.941, pela lei 12.865, pela lei 12.973. Isso será uma consolidação apenas. A lei 12.996 será outra consolidação. Ou seja, o contribuinte deve abandonar o pagamento das reaberturas para aderir ao novo parcelamento, ao refis da Copa. Então ele vai ter que pedir a restituição das parcelas que ele está pagando antes da consolidação das reaberturas. Ou seja, ele não vai precisar desistir do parcelamento das reaberturas para incluir o débito no parcelamento do refis da Copa. Ele vai ter que abandonar, como não houve a consolidação ainda, abandonar o pagamento, pedir a restituição desses valores e aderir ao novo refis da Copa. Antecipação das parcelas. Valem as 12 prestações vincendas, a regra que já valia para a 11.941. Pagando o valor de 12 prestações vincendas, ele vai ter todas as reduções dos benefícios do pagamento à vista. Lembrando que não se aplicam aí nessa aplicação desse benefício do pagamento à vista, no caso das 12 parcelas. As parcelas que têm uma parcela em aberto, então se ele pagar 12 e tem duas em aberto, ele está pagando 10 vincendas apenas. Aí não vale o benefício. E isso só vai se aplicar após a consolidação também. Não adianta ele pagar agora nessa fase, antes da consolidação, o valor todo, se aderiu ao parcelamento, porque ele não vai ter os benefícios do pagamento dessas antecipações como se fosse a vista. Podem ser utilizados prejuízo fiscal e base de cálculo negativo para pagamento de multas, de multa de mora ou de ofício, juros moratórios, que é de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da contribuição relativa aos períodos de apurações encerrados até 20 de junho de 2014, devidamente declarados à Receita Federal do Brasil. Isso aqui, nós também temos dúvida, é claro. Nossa dúvida é se os declarados à Receita é até essa data também ou se são os encerrados até aqui, mesmo que declarados posteriormente. Essa é a telinha para quem vai fazer o pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal. Ela é igual àquela do parcelamento, mas são outras modalidades aqui. O caminho, no link anterior, não é no parcelamento, é no próprio pagamento à vista. O pagamento de débitos de pessoas jurídicas parcelado por pessoas físicas. Pode ser feito novamente, desde que a pessoa física tenha relação com o fato gerador, seja responsável tributária. E, dessa vez, ele não poderá dar baixa no CNPJ enquanto não tiver quitado o parcelamento todo. Então, quem optar por 180 meses vai manter a empresa na situação que ela estiver por até 180 meses. No caso de pagamento à vista do débitos de pessoa jurídica ou pessoa física, o preenchimento da GPS ou do DARF é normal, como se fosse pagar o débito direto da empresa. Parcelamento ou liquidação com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. É o artigo 23 da portaria conjunta. Lá enumera todos os códigos de cada DARF ou GPS para pagamento dos débitos nessa situação com prejuízo fiscal ou não. E o pagamento à vista integral são com os códigos de GPS ou DARF respectivos. Lembrando que as GPS é, caso seja o identificador, o CNPJ é o código 4103 e, caso o identificador seja o CEI, aí é o 2208. A legislação que se aplica é a Lei 12.996. Ela foi alterada pela IMP 651, que passou para o dia 25 de agosto. O prazo original eram 10% ou 20% da entrada, que ela estabeleceu 5%, 15%, e o parcelamento da entrada. A Lei 11.941 se aplica nos demais casos. O ato declaratório, que estabeleceu os códigos de receitas, e a portaria conjunta, que regulamentou o procedimento. E aqui a gente passar para a Procuradoria da Fazenda e depois a gente abre para as perguntas para a gente fazer o nosso debate. Bom, bom dia. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou subprocurador-chefe aqui em Santa Catarina, sou coordenador também da dívida ativa. Vou tratar um pouquinho com vocês das desistências das ações judiciais, a questão da utilização dos depósitos também judiciais. E efeitos nas execuções fiscais, honorários, essas coisas. Bom, mais perto. Com relação à desistência das ações judiciais, vai funcionar basicamente como a desistência dos recursos administrativos, com exceção. Aqui a gente tem que fazer o pedido judicialmente. O administrativo vai implicar a renúncia tácita. Então, nas ações judiciais, esse pedido de desistência deve ser feito com renúncia para a extinção do processo com resolução de mérito. Muita gente pede só a desistência do processo. A desistência implica simplesmente a finalização do processo. No caso aqui, se requer a resolução de mérito, que termine o processo então definitivamente, para que não haja discussão sobre o débito no futuro. As ações que visam restabelecimento de opção e reinclusão de parcelamento também segue a mesma regulamentação. Os prazos, aqui o Conrado já falou, o dia útil do mês subsequente é a ciência da consolidação na modalidade de parcelamento. A conclusão da consolidação com pagamento do pagamento à vista com utilização do prejuízo fiscal. O pagamento à vista com prejuízo fiscal ele exige consolidação, então demora um pouquinho mais. E os demais casos pagamento à vista é 30 de setembro, o último dia útil do mês seguinte à adesão. Bom, para a comprovação da existência das ações judiciais, como depende sempre de uma petição em juízo, uma homologação, a gente tem a previsão dessa intimação administrativa para que haja a comprovação da tempestividade. Então é importante que você guarde a petição com protocolo ou então requerer uma certidão narratória sempre que haja essa intimação. pagamento à vista com prejuízo fiscal e base de cálculo sempre que tiver que a exigibilidade suspensa deve apresentar o comprovante. Mesma situação para a existência dos administrativos. Também igual aos administrativos, a existência parcial desde que haja a possibilidade dessa distinção. Se houver o pagamento parcial a gente vai entender como se a existência tenha sido total quando não há a possibilidade dessa distinção. também quando for parcial a necessidade do comprovante do protocolo com a discriminação exata dos períodos e respectivos débitos. Bom, já entrando quase no depósito aqui, quando há esse depósito vinculado ele deve requerer então em juízo a conversão em renda e a transformação em pagamento definitivo. Vou passar então agora a questão dos depósitos. como vai funcionar? Os percentuais da portaria conjunta eles vão retroagir a data em que foi feito o depósito. Esse depósito ele é vinculado ao juízo porém aquele depósito feito em conta do Tesouro Nacional ele já é corrigido pela Selic. Por isso retroage então os percentuais de multa a data do depósito já que a Selic também é a mesma é o mesmo fator de correção dos créditos tributários. E vai incidir sobre o efetivo das multas de mora isoladas de juros em cargo efetivamente depositado. Se o depósito for parcial só parcialmente. Transformação então só vai ocorrer depois da aplicação desses descontos.